Olá, criaturas de todo o país! Ficção científica é um gênero da ficção que lida com temas relacionados a futuro, ciência e tecnologia e dos seus impactos na sociedade. Mas qual é o marco zero do gênero? Qual é considerada a primeira obra de ficção científica? Bem-vindos ao canal Mother Box! Eu sou sua anfitriã, Bruna Izzo, e hoje nós vamos falar do livro Frank Stein. Antes de começarmos, eu quero pedir para você deixar seu like, compartilhar com os amigos e, claro, deixar seus comentários com dúvidas e sugestões aqui embaixo. E sim, eu aviso que vai ter spoiler à frente! Considerado por muitos como a primeira obra de ficção científica, nossa primeira dica é o livro Frank Stein ou Prometeu Moderno, escrito pela Mary Shelley e publicado pela primeira vez em 1818, mas que só foi finalizado mesmo em 1831, na sua terceira edição. O livro é um romance de terror gótico e é contado por meio de cartas que o Capitão Walton envia para sua irmã, contando de um encontro assustador que teve quando participava de uma expedição para o Polo Norte. O Capitão Walton conta que durante sua expedição, seu navio ficou preso no gelo, impossibilitando eles de continuar a viagem. A tripulação avista então a criatura viajando em um trenó puxado por cães. Depois que eles conseguem liberar o navio que volta a navegar, eles encontram um homem moribundo, quase morto, que após ser resgatado, passa a contar sua perturbadora história para o Capitão Walton. O homem revela então ser o doutor Victor Frank Stein, que todos conhecemos e aprendemos a admirar como o primeiro cientista maluco da cultura pop. O doutor começa então a contar a história da sua vida desde sua infância em Genebra, em uma rica família da aristocracia suíça, e de como na adolescência começou a se interessar pelos estudos nas ciências naturais, até que é mandado para estudar na Alemanha. Durante sua estadia na universidade, o doutor Frank Stein se torna obcecado pela ideia de criar vida. Ele se isola de todo o contato humano e se dedica exclusivamente à sua pesquisa. E ele acaba conseguindo na forma do grotesco monstro feito das partes de outras pessoas e tatuado no inconsciente coletivo na figura de Boris Karloff, interpretando a criatura na primeira adaptação do livro para o cinema em 1931. A criatura, o primeiro replicante, um monstro criado pela ciência em sua arrogância de querer bancar Deus. Enojado com sua criação, Frank Stein abandona sua criatura à própria sorte e segue com sua vida até receber uma carta de seu pai, avisando que seu irmão mais novo havia sido assassinado. O doutor resolve voltar para Genebra convencido de que sua criatura havia sido a culpada pelo assassinato. Consumido pela culpa, o doutor Frank Stein resolve se isolar no alto de uma montanha onde é encontrado por sua criatura que começa a contar para o doutor o que aconteceu depois de ter sido abandonada. Como teve que se esconder das outras pessoas para não ser agredido simplesmente por ser diferente? Como viveu escondido em uma casa afastada e aprendeu a ler, prestando atenção nas aulas das crianças da casa e como através dos livros aprendeu sobre o mundo, sobre a vida, sobre as virtudes e sobre o amor? A criatura exige então que o doutor crie para ele uma companheira com quem possa viver em paz longe das pessoas caso contrário, ele transformaria a vida do doutor em um inferno. A princípio, o doutor aceita, mas temendo que seus atos acabem por criar uma raça de monstros que poderia se voltar contra a humanidade, decide destruir a mulher criatura e assumir as consequências. Para se vingar, a criatura mata a noiva do doutor Frank Stein, o que acaba por jogar os dois em uma espiral de violência enquanto um tenta matar o outro. A caçada leva os dois para o norte até o momento em que ele encontra o capitão Walton. O livro foi um enorme sucesso na época e a criatura de Mary Shelley parece que acabou realmente ganhando vida própria se tornando conhecido no mundo todo. Não só o livro foi adaptado diversas vezes para o cinema, como o monstro saiu de suas páginas para viver suas próprias aventuras, enfrentando Drácula, a múmia, participando de revistas em quadrinhos e desenhos animados como a família Drácula e na turma do penadinho da turma da Mônica. Escrito em um momento em que a revolução industrial ia mudando todos os aspectos da vida na Europa e depois no mundo, a história do doutor Frank Stein traz questionamentos que são atuais até os dias de hoje. Provavelmente o mais relevante sejam os dos limites da ciência, se o ser humano tem o direito de criar vida, tema recorrente na ficção científica até os dias de hoje, seja na forma de inteligências artificiais como o famoso Hall de 2001, ou Glados do jogo portal, ou de androides como em Blade Runner ou na série Humans. Mas, como em toda grande obra, o entendimento transborda do que foi escrito e vários questionamentos podem ser feitos. Questões morais como o quanto somos responsáveis por aqueles que criamos, ou como somos rápidos para julgar pelas aparências sem nos preocuparmos com o conteúdo. Por isso, o Frank Stein de Mary Shelley é um clássico, um livro atemporal, que vai continuar marcando e influenciando gerações. Lembra de deixar o seu like, compartilhar e deixar suas perguntas e sugestões nos comentários. E queria lembrar você também que temos um financiamento coletivo disponível para ajudar nossas futuras produções. O link está aqui na tela. Até a próxima produção. Tchau! 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 Tchau!